Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. A Maria Alice... Ô, filha! Onde ela vai deitar, gente? Vamos dar oi pras meninas, vida. Vamos dar oi pras meninas. Olha a cara de brava que essa nenê tem. Essa petalice, né, amor? É a Maria Alice da mãe. Agora a geladeira tá fazendo barulho, amor. Podia ter voltado a funcionar. Gente, essa geladeira aqui resolveu simplesmente parar de funcionar. Ela faz barulho, ela tá barulhenta. Como se tivesse funcionando, mas ela não tá funcionando. Então, estamos aqui no maior sufoco sem geladeira. Porque, né, como é que faz, gente, sem geladeira? Não tem como, né? Aí, semana que vem a gente vai mudar, arrumar. Eu coloquei nos grupos pedindo indicação de gente, né, que conserte geladeira, tudo. Porque tá difícil ficar sem geladeira aqui. Ela começou parando de gelar a parte de baixo. Aí, a parte de cima dela continuou funcionando. Então, a gente usou a parte de cima dela do freezer como geladeira. Então, tudo a gente colocava lá. Só que daí, a parte de cima também parou. Então, tivemos que desfazer tudo que tinha dentro dela. E agora ela tá vazia. Que nem água, ela tá gelando, gente. E é isso. Não tem como, mesmo que eu faça comida, ou se eu resolver fazer qualquer coisa, não tem como. Porque se sobrar, o que que faz? Onde é que guarda? Então, tá difícil. Mas, semana que vem, a gente vai mandar arrumar. Outra coisa que a gente arrumou também essa semana foi a porta aqui da sala. Vou mostrar pra vocês. Gente, tá sujo, sujo, sujo. Porque eu não sei desde quando que essa porta tava quebrada. Porque tava tudo pra cima, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa parte daqui, ó. Igual tem no quarto. Aqui tem o vidro, né? E aí, essa parte, ela desce aqui, ó. Essa cordinha aqui, ó. A gente puxa, ela vai descendo, né? E aí, tava quebrada. Então, ela não descia. Aí, a gente mandou arrumar aqui. E isso aqui, olha como ela tá suja. Aí, o Eric hoje comprou um sif pra poder esfregar bem aqui nela, pra ela ficar branquinha, né? Aí, eu vou pegar, vou esfregar bem. Vamos ver se sai esses negócios pretos aqui, ó. Porque acho que tava muito tempo ali em cima, né? Sem descer. Então, tá bem sujo mesmo, né? Eu vou pegar pra limpar aqui. E tomara que saia e fique bem limpinho. Vou usar esse sif aqui. Que tem cloro e lavandinha. Lavandinha, lavandinha, eu. Que foi? Que foi? Você que ir lá fora, minha mãe vai fechar aí pra limpar. Tá? Ai, tadinha. Aí, acho que lavandina é água sanitária, eu acho. Acertou. Eu ia esfregar com a bucha e detergente primeiro, mas eu vou passar uma vez só com esse daqui pra ver se sai. Olha só a cor que tá. Eu vou passar em uma frestinha e aí a gente vê se resolve. Ou se eu vou ter que esfregar com a bucha e com o detergente. Olha a cor do pano, misericórdia. Quero ver pra lavar esse pano, nunca mais será o mesmo. E agora? Onde é que eu tava? Eu tava aqui ou eu tava aqui? Acho que eu tava aqui, né? Olha, até que já deu uma diferença, né? O pior é esses vão aqui, ó. Né? Vocês viram a cor que tava o pano, né? Quando eu comecei a limpar. Olha isso, misericórdia. Eu acho que essa porta tava há muito tempo quebrada, sabe? E aí foi ficando ali em cima, acumulando sujeira, acumulando sujeira. Misericórdia, gente. Isso é o lado de fora. Eu não quero nem ver como é que não tá. Tô aqui comendo minha bolachinha de água e sal. A cara da derrota, gente do céu. Bora reagir. Bora passar um produtor solar nessa cara. Fazer uma chapinha. Passar um corretivo. Que olha essas olheiras. E, gente, quem se lembra que antigamente eu fazia jejum, no mínimo de 16 horas por dia. Até quando não era a minha intenção fazer jejum. Eu não era acostumada a acordar, tomar café da manhã. Eu sempre fazia jejum porque eu tinha o costume de ficar várias horas sem comer. Eu não sentia fome, sabe? Agora que eu estou grávida, se passa de duas horas, assim, três horas sem comer nada, eu começo a passar mal. Olha que loucura. Eu não passei chapinha tão bem no cabelo, porque eu vou prender ele. A gente tá agora, assim, todo dia não. Mas eu tenho tentado fazer uma caminhadinha. Aí, o que eu faço? Antes do Eric trabalhar, a gente vai junto fazendo uma caminhadinha. Aí eu paro lá na minha mãe, fico lá na minha mãe um pouquinho. Tô usando esse protetor solar aqui da Anasol, que é maravilhoso. E também tem esse daqui, ó, que é pro corpo. Que daí eu passo bem aqui no pescoço, nos braços, tudo. Eu passo pra poder fazer a caminhada, assim, sem perigo. Porque eu vi que grávida se pega muito sol, pode dar mancha, essas coisas assim. Graças a Deus, eu só tenho aqui meio manchado, sabe? Mas eu acho que é de ficar tirando busco a gilete. Porque quem me acompanha há bastante tempo, já viu eu fazendo essa proeza. Todo mundo falava pra mim, não, não pode, não, 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 vai escurecer. E eu falava, imagina, não vai não. Aí, ó, bigodão escuro. Mas aí eu tô tomando cuidado, tô passando bastante protetor solar. Aí é isso, tamo fazendo a caminhadinha, porque eu quero ficar bem ativa, sabe? Não é nem tanto pelo ganho de peso, mas é mais porque eu quero chegar no final da gravidez. E eu não quero ficar super inchada, indisposta, sabe? Eu quero tentar pegar o ritmo agora, que eu tô no segundo trimestre. Do que deixar pra quando eu tiver muito barriguda, eu tentar me exercitar. Eu tentar, né, fazer exercício. Eu prefiro agora, que eu tô bem, já pegar o costume de andar, de caminhar mesmo. Pelo menos aí umas três, quatro vezes na semana eu quero pegar firme. A gente já foi duas vezes essa semana. Hoje é a terceira vez. E se Deus quiser, vamos pegar o ritmo aí pra eu poder ficar bem ativa nessa gravidez, né, gente? Ai, meu Deus, entrou um pelo no meu olho. Tive que lavar a mão, tirar a lente, lavar a lente e botar a lente de novo. Porque era um pelo mesmo. Ô, gente, e quanto aos gatinhos, né? Nossa, eu recebi tanta mensagem de gente falando... Ai, dos gatinhos, se o neném tiver alergia dos gatinhos, nananã. Eu nem tava pensando nisso, gente. Tem uma conhecida nossa, que ela tem cinco gatos. E ela também engravidou. E a neném convive com os cinco gatos dela, assim, pleníssima, sabe? É que eu quero falar com a médica semana que vem, que eu tenho a consulta, né? Consegui marcar com uma outra médica. Então, na semana que vem que eu vou passar com ela, levar os exames tudo certinho. Eu quero perguntar pra ela sobre essa questão. Mas, assim, eu não vou nem ficar bitolada. Porque, gente, os gatos pra mim são igual meus filhos. Eu não sei nem o que que passa na cabeça das pessoas. De perguntar se eu seria capaz de me desfazer dos meus gatos por causa do meu filho, sabe? Não é uma opção. A opção é fazer dar certo. É fazer funcionar, entendeu? Nossa vida, gente, não tem como. Eles são meus filhos mesmo, sabe? Eles vão ganhar um irmãozinho mais novo deles. Mas eles são minha vida. Não é uma opção pensar em desfazer deles. Eu sei que tem muita gente que já fez isso. De desfazer de cachorro. Essas coisas assim, de gato, tudo. Mas aqui não é uma opção, entendeu? A opção é fazer dar certo. Caso, de repente, né? Aconteça alguma coisa de, sei lá, do nenê ser alérgico. Eu não sei. A gente vai arrumar uma solução pra fazer dar certo. Porque esses gatos aqui, a quinta ali na janela. Tô aqui me maquiando, olhando pra ela. É minha filha, gente. Não tem como pensar em doar minha filha, entendeu? Eu vou terminar de me arrumar aqui. E é isso. Depois eu volto a gravar mais pra vocês. Que lindo! Meu peso, querido! Gente, o peso chegou mostrando. Ele não falou nem oi, pai. Você tava trabalhando? Nossa! O que você vai fazer com esse dinheiro, Luca? Ô, Luca, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pra eu gravar você. Vem um mil dólares. O que é isso, Luca? Pipoqueira. O que a gente vai fazer nela? Soltar pipoca. Soltar pipoca. Ela vai voar aqui e vai passar pra aqui. Você gosta de pipoca? Gosto. O Nanã falava tepoca. E ó, vou colocar esse que ligar e a tomada aqui. Não, aí não tem que ter que ligar na tomada. É pequenininha, né? Acho que tem a medida certa, eu acho, pra colocar, né? Ah, não sei. Abre aqui. Ó, você vai colocar a pipoca lá dentro. E daí a pipoca vai estourar e vai vindo aqui. Uhum. Vai sair daqui. Tá ansioso? Sim. E eu que vou fazer a pipoca. Você? Vou ajudar a mamãe. Eu vou abrir, vou colocar a pipoca. E daí ela vai fazer a pipoca. Ó, vou passar. Será que enche isso? Mas coloca tudo. Não vem manual assim, não. Coloca tudo. Coloca tudo aqui. Não, mas é quente porque daí, conforme ela vai estoura, ela vai caindo aqui. Mas eu lembro que a Bárbara mudou a pipoca. Era tão pouquinho que ela colocou. É, lá da família saiu uma medida. É, pouquinho. Posso fechar? Posso fechar? Deixa. Tá, acho que é louco. Vai estourar. Isso. Isso. Isso aí. Cadê o mamãe? Não, não ficou lá. Não, não. Aí, chegou. Chegou. Olha como que é ele. Ele só vive no um esquema. Vai estourar. Ah, tá cheirando. Cheirando a pipoca queimada. Isso aqui, ó. Vai, tá demorando. Você faz fonteiga? Tá demorando. Faz 20 segundos que ligou a mão, gente. Ó, estourou. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ó, caiu. O que é isso? Aqui. Aqui. Ó, aqui. Ó, tá demorando. Tá demorando. Ó, tá demorando. Ó, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E gente, é isso Vim finalizar esse vlog pra vocês Deixem aqui nos comentários Que tipo de vídeo vocês querem que eu grave Eu ainda tô meio perdida assim Com tudo isso que eu tô vivendo Eu tenho algumas ideias de vídeo Mas ao mesmo tempo eu sei que não é todo mundo Que tá aqui me acompanhando Que gosta desse assunto de maternidade E tudo e tal Então eu ainda não sei muito bem o que gravar Então comenta aqui pra mim Vocês vão me ajudar muito E é isso, se você gostou do vídeo Clique no gostei, se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo